Em comemoração pelos 30 anos da Fundação João Paulo II, a TV Canção Nova apresenta... Entraste em minha vida, sedutor Já não sei viver sem Teu amor Tudo Te entreguei Nada me restou Livre eu fiquei Para Te amar, meu Deus Tudo me pediste Adeus, Te neguei Hoje eu sou feliz assim Tenho a Ti, meu Deus Quero transformar numa canção A juras de amor por Ti, meu Deus Entraste em minha vida, sedutor Já não sei viver sem Teu amor Tudo Te entreguei Nada me restou Livre eu fiquei Para Te amar, meu Deus Tudo me pediste Nada eu Te neguei Hoje eu sou feliz assim Tenho a Ti, meu Deus COVID SOME Eu quero transformar num Chatão aqui, meu Deus.